Pegadinha, ai dos touros Acabamos de... Vamos denunciar isso aqui Desperdiçando água O que é que tá acontecendo, meu amigo? Você tá desperdiçando água aí, jogando água no meio da rua Na falta de água dessa, tá todo mundo sentindo falta de água E você ligando a mangueira, desperdiçando água, jogando no meio da rua O que é que você tem a me dizer? Hein? Não para, não para de sair água Sabe que muitas crianças No interior do estado, hoje Poderiam estar bebendo essa água A gente tá aqui, próximo a pracinha de Laranjeiras E a gente encontrou Desperdício de água aqui Tem um jovem que tá desperdiçando água aqui E ele falou que não tem nada a dizer Ele acha que isso é certo mesmo Pela questão do desperdício, é um crime O desperdício de água já é um crime no Espírito Santo E a gente tem que combater esse mal Você tá vendo o cara trabalhando aqui? Você tá enchendo um saco, cara Enche um saco não, rapaz Você tá desperdiçando água, a gente tá aqui A gente pegou um flagrante, pegou um flagrante E tá me denunciando Deixa eu passar baratinho Lá pra lá, ó, dá licença O senhor é o dono do terreno? Eu só tô perguntando se o senhor é o dono Eu tô pedindo o dono de licença, você não tá surdo? Não, eu não sou surdo Eu só tô perguntando se o senhor é o dono do terreno Se o senhor é o dono? Dá licença O senhor tá trabalhando aqui, você tá inter... Trabalhando em trabalhar O senhor tá trabalhando não, quem tá trabalhando é ele O senhor tá aqui em pé O senhor tá em pé E quem tá trabalhando é ele Ele que tá trabalhando ali, ó O trabalhador é ele O senhor tá aqui vagabundando, olhando e ainda desperdiçando O senhor tá me respeitando O senhor tá desrespeitando Não, não, eu falo que o senhor tá... Você tem alguma coisa, você sabe quem sou eu, você me chamar de vagabundo? O senhor não sabe quem é o senhor, não O senhor tá com problema É o que, rapaz? É o Zé do Corno O senhor não sabe quem é o senhor O senhor não é o Zé do Corno Ele não sabe quem é ele, não Ele não sabe quem é o senhor Quem é o senhor, não sei quem é o senhor O senhor não sabe não, posso dizer o senhor não sabe Você vai bater em mim? O senhor não vai falar, o senhor é o cobrecedor, eu te confio a mão na casa Eu tô pedindo pra você dar licença Eu tô pedindo pra você dar licença, véi Mas rapaz, eu só tô fazendo uma denúncia Rapaz, se você tá fazendo denúncia, vai denunciar lá na casa do c**** Eu tô fazendo nada pra você não, sai fora, bicho Rapaz, você tá mexendo no raio da minha paciência, cara Rapaz, é des... água, rapaz Se é desperdício de água, vai lá na cara do c**** Então, véi Não, você tá nervoso daqui Vou jogar esse negócio pra nós Você tá nervoso? Não, você não vai fazer isso Dá licença, dá Você vai bater em mim? Não, sério mesmo, você vai bater em mim? Você não vai fazer isso, vai É pra tirar o camisotipo também Ó, a gente fica os dois aqui pra ver quem tem a barriga maior Nós dois, né? Eu e ele Fica nervoso, não rapaz A gente tá só de sacaneão, rapaz É brincadeira, eu tava ali filmando Ele tá cheio de onda, rapaz Eu tava bravo, rapaz Eu tava bravo na boca, quase bateu em mim mesmo Eu queria deixar alguém nervoso Você ficou, era tudo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti